Fala galera do meu canal, como que vocês estão? Hoje eu vou mostrar para vocês o que chegou para mim faz uns dois dias já Que é uma M4A1 de Arsoft Olha porque ela é a caixa dela E hoje eu vou fazer para vocês nesse vídeo o unboxing E explicando um pouco sobre essa arma que chegou para mim Então, aqui a gente já está na caixa dela Abrindo ela Vem ela desmontadinha aqui Com as bolinhas Vem quatro saquinhos de bolinha Não faço a mínima de quantas bolinhas tem aqui dentro, cada um Mas tem uma pontinha bem boa para brincar Vou deixar de lado aqui Então, aqui está ela Mais importante É um plástico bem resistente É de polímetro Tem a coronha dela Estica aqui certinho A coronha dela é bem pesada A coronha dela é pesadinha Tem o reservatório dela Que cabe 17 bolinhas Aqui nessa molinha Tem uma bolinha aqui E aqui embaixo Cabe 250 Na verdade, isso aqui é a recarga dela E aqui é o reservatório Cabe 250 bolinhas Nela Então, a rodinha Pesa mais ou menos 1 kg 950 gramas E vamos montar ela aqui A montagem dela é bem Bem fácil Prático Só encaixar aqui E só colocar o pente aqui Encaixar aqui certinho Lembrando que tem que estar sempre Ela tem que estar sempre com essa pontinha laranja aqui Não pode tirar Aqui é o engatilho dela Engatilhou Atirou Engatilhou Atirou Engatilhou Atirou Ela é spring A cada tiro Tem que recarregar Ela Atirou É isso aí Então Eu vou mostrar Eu recarregando ela E atirando com ela Atirar aqui Então galera Aqui ficou ela Montadinha Tá E Eu vou mostrar pra vocês De perto Ela Detalhadinha E agora vou dar um tiro nela E mostrar o processo dela Atirando Então é isso aí galera Essa aqui é a M4A1 A soft De polímero Então galera Esse aí foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E É isso Fui